Vamos que vamos minha gente, ambiente de roça, olha aí, ambiente de roça aí ó, coisa bonita, olha isso, coisa bonita, olha aí ó, mas é bonito viu, fazer um giro aqui pra vocês verem aqui ó, meu amigo que mora aqui, tem a casa dele ali, tem até uma sinuquinha pra jogar uma sinuca ali ó, eu nunca jogaria essa mesa de sinuca aí ó, tem que jogar um dia desse, olha aí ó, aqui mora um amigo meu aqui o Silvio, ali moram outros amigos, tá vendo aqui esse telhado aqui ó, aqui é a nossa igreja Assembleia de Deus aqui na roça, que fica aqui na comunidade Água Bela, próxima aqui é a cidade de Águas Formosas, ah eu convido todos vocês viu, vocês que moram aqui na cidade de Águas Formosas, vocês que moram aqui perto aqui dessa roça aqui, olha a igreja ali ó, Igreja Assembleia de Deus aqui ó, essa região aqui da Água Bela, amanhã eu tô na igreja aí, amanhã ó, ó, eu sempre venho nessa igreja aí cara, pensa numa igreja abençoada, simples, eu sei que todas as igrejas são abençoadas no mundo, pra mim todas são, pra mim todas as religiões são abençoadas, todas, todas, sem exceção, cara, mas falar pra vocês cara, quando eu cheguei nessa igreja aqui, Jesus, cara, transformou a minha mente, sim, todas as igrejas é abençoada, catedrais, tudo, cara, mas as coisas de Deus cara, na simplicidade é melhor ainda cara, e é isso, tô indo aqui visitar um amigo meu, olha que bonito aí ó, ô minha gente, isso é vida minha gente, isso é vida de qualidade, olha só cara, o tamanho dessa árvore cara, imagine quantos anos tem essa árvore meu amigo, meu amigo, isso aqui é vida, isso é vida, isso é vida cara, ainda mais que eu tô indo andando visitar o meu amigo aqui ó, mais ou menos aí uma caminhada de uns 40, 50 minutos até a casa dele, cara, isso é vida cara, às vezes eu venho aqui de bicicleta aqui ó, cara, isso é vida, meu Deus cara, isso é qualidade de vida, natureza, ar puro, olha o vento que tá batendo em mim aqui, meu Deus do céu, adeus toda honra, adeus toda glória, todo louvor, e olha só esse rio aqui, o pessoal aqui fala, vamos banhar gente, vamos banhar, olha cara, é, aqui é raso, aqui é raso, mas se o dono aqui quiser, ele coloca o trator aqui ó, faz uma cachoeira top aqui ó, enfim gente, ô meu Deus, obrigado por tudo, Jesus, eu nasci aqui gente, há mais de 43 anos, eu nasci aqui na roça, mais pra lá eu moro, mais pra lá ó, enfim cara, mas eu poderia ter nascido em qualquer lugar neste mundo, eu nasci aqui, poderia ter nascido na cidade, poderia ter nascido num berço de ouro, enfim, o lugar que a gente nasceu é abençoado de qualquer forma, você pode ter nascido em qualquer lugar meu amigo, você pode ter nascido no deserto, você pode ter nascido no mais profundo abismo, você é um abençoado, você é uma abençoada, e a sua mãe que te gerou é uma mulher cheia de graça, a sua mãe que te gerou aos olhos de Deus, ela é como Maria, ela é especial aos olhos de Deus, a sua mamãe que te gerou aos olhos de Deus, ela é uma mulher santa, e o seu papai também, todos nós somos uma bênção de Deus, estou um pouco ofegante, porque eu estou subindo a ladeira, a ladeirona aí ó, rapaz aqui é uma bênção de Deus, e aqui a gente anda e escuta os passarinhos cantando, ai, caminhada boa, que subida maravilhosa, adeus toda honra, adeus toda honra, toda glória, todo louvor, aqui embaixo mora um amigo meu, aqui embaixo aqui mora um amigo meu, ô maravilha, e vamos que vamos minha gente, meu amigo mora lá, lá embaixo lá, eu vou subir uma ladeira lá, e mora lá atrás lá, meu amigo Crebim, meu amigo Crebim aqui da roça, filhão do meu amigo Keu, e da minha amiga Mari, que mora em São Paulo, a mãe desse meu amigo Crebim também é uma mulher maravilhosa, cara, é a Mari, é uma mulher maravilhosa, e o pai desse meu amigo Crebim é o Keu, é um homem maravilhoso também, graças a Deus, vamos que vamos, valeu minha gente, forte abraço a cada um de vocês, viu, forte abraço, valeu!